Com você, nós podemos levar aqui a gente. Invista neste canal. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. Invista em um mundo melhor. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Esses espíritos estão por aí. Estão reencarnados. Estão entre nós. São seres humanos. Ou pelo menos aparentam ser seres humanos. Posto que ocupam corpos humanos. São seres considerados racionais, mas agem com irracionalidade. Criminosos, traficantes, estupradores, ditadores sanguinários. Cientistas que trabalham, colocam a mente a serviço do mal. Administradores levianos, corruptos, que prejudicam a comunidade, extensas comunidades. Mas esses espíritos estão entre nós. Estão entre nós. Às vezes, fingem-se de religiosos. Frequentam os templos religiosos. Todos os templos religiosos. Benzem-se. Fazem o sinal da cruz. Penitenciam-se. Chegam mesmo a fazer doações a determinadas obras assistenciais. No entanto, são espíritos que escondem intenções estranhas e obscuras. E entravam o progresso espiritual da humanidade. Conhecem inumeráveis recursos de perturbar e ferir, obscurecer e aniquilar. Quando nós falamos assim, muita gente logo pensa nas lideranças. Nos ditadores, nos presidentes, nos deputados, nos senadores, ou nos generais, ou daquele povo que está aí. Nos altos escalões da administração. Nos altos escalões. Nos poderes, nos diversos poderes. À frente dos diversos poderes. Não, mas eles estão em toda parte. Eles estão em toda parte. São guerrilheiros. São incendiários. São baderneiros. São vândalos. São vândalos, arruaceiros, baderneiros, incendiários. Estão a serviço de outros. Estão a serviço de outros. Estão promovendo esta situação em que nós estamos vivendo no mundo. E o ministro Fracos diz em seguida, escravizam o serviço benéfico da reencarnação. Vejam aqui como é sério isso. Eles escravizam, dominam a técnica da reencarnação e fazem os seus agentes reencarnarem. Fazem os seus instrumentos reencarnarem nos diversos setores, nos diversos segmentos da sociedade humana. Humana em todos os países. Em todos os países. Porque o seu objetivo é trabalhar contra o Cristo, contra a ideia cristã. O seu objetivo é impedir que o evangelho seja realizado sobre a face da terra. Que o reino divino, o reino de Deus seja construído. Então, Fracos diz aqui, escravizam o serviço benéfico da reencarnação em grandes setores expiatórios. Muita gente fala assim, toda reencarnação é programada. Não, tem reencarnação que não é programada, não. Algumas reencarnações são programadas positivamente, mas muitas são programadas negativamente. Porque esses espíritos altamente inteligentes, mas são opositores do Cristo, mas são opositores da luz, opositores do bem, esses espíritos fazem com que os seus agentes reencarnem. Nos mais diversos setores, repetimos, nos mais diversos setores da sociedade. E começam a exercer a sua influência. Direta ou indiretamente, exercem a sua influência. Eles dizem palavras de ordem, repetem palavras de ordem sobre pessimismo, descrença, agressão. Agressão, consitam as pessoas, exortam a multidão ao desânimo, ao desalento, à perturbação. Muitos deles podem estar à nossa volta. Podem estar à nossa volta. E eles sugerem, eles nos sugestionam. E Flacos encerra dizendo, E dispõe de agentes da discórdia contra todas as manifestações dos subrimes propósitos que o Senhor nos traçou, as ações. Dispõe de agentes da discórdia até dentro do Espiritismo. Nós achamos que não. Olha, dentro das religiões, nas escolas, nas academias, nas universidades. Nas universidades eles estão. Nas escolas eles estão. No magistério eles estão. No legislativo, no executivo, no judiciário. Estão entre os militares. Eles estão em toda parte. São agentes da discórdia. Da discórdia. Contra todas as manifestações dos sublimes propósitos que o Senhor nos traçou as ações. Então, conforme nós estamos vendo, o assunto é muito grave. E o assunto é muito sério. Essa questão da reencarnação, ela necessita ser estudada muito mais profundamente do que tem sido estudada por nós, espíritas, que temos estudado a reencarnação apenas de modo superficial. De modo muito superficial. Ficamos aí nos limitando a palestras de autoajuda. E não estudamos os assuntos pertinentes à doutrina e que podem nos esclarecer profundamente. Que o Senhor nos abençoe, muita paz e até o nosso próximo programa. Eu passei momentos difíceis na vida, né? O primeiro foi com relação ao campo da saúde, né? Esse desafio que eu enfrento até hoje e até o meu desencarno eu enfrentarei. Para quem não conhece a religião espírita, a doutrina espírita, não tendo esse consolo, eu acho que é um pouco mais difícil suportar, né? A TV Mundo Maior, junto com a RBN e tudo, nos mostra um caminho. Olha, o caminho é este, mas cabe a nós percorrermos. A TV Mundo Maior